Dicas infalíveis pra proteger suas coisas Celular Chame um herói do cinema Põe um lutador de sumô como segurança Um pitbull Um lutador de sumô com um pitbull Ou então vai no Me Pertence Um site pra você registrar suas coisas Tipo celular, bicicleta, relógio Até motor de barco Porque fica mais fácil rastrear em caso de perda ou roubo No Me Pertence você também descobre se o objeto usado que você quer comprar foi roubado E o primeiro registro é grátis Quero uma dica infalível de verdade? Me Pertence